Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade nesse vídeo vou comentar algumas paradas bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar de um erro da skin da Brilho essa skin lendária foi lançada oficialmente ontem fazendo parte da nova parceria entre a Samsung e a Epic Games e é uma skin que já está fazendo bastante sucesso porque como eu falei no vídeo de ontem essa aqui é a lista de todos os aparelhos elegíveis dessa nova promoção e como dá pra ver são muitos aparelhos então muita gente já está pegando essa skin de graça na conta só que mano, tem muitos jogadores que estão sofrendo com erros na hora de pegar a skin não está conseguindo pegar a skin na conta aí e olha só os erros mais comuns que estão acontecendo com esses jogadores uma mensagem de erro dizendo D8049-P-84Mir a outra compra no aplicativo da Samsung outra mensagem de erro falha na compra e a outra ocorreu um erro desconhecido então esses são os 4 erros mais comuns que estão acontecendo na hora de pegar é a skin na conta para alguns jogadores só que pelo que deu pra notar tem outros aparelhos que a skin nem mesmo aparece na loja pra você tentar comprar, tá ligado? então é óbvio que muita gente ficou decepcionada ficou irritada por conta desses erros mas não fiquem tão preocupados porque olhem só, a Samsung já está ciente disso de acordo com a equipe de suporte da Samsung a skin da Brilho vai ser removida da loja para todo mundo até que eles possam corrigir todos os erros que estão acontecendo no momento então se no seu celular, que é elegível na promoção não aparece a skin para pegar na loja ou até mesmo, tem algum dos erros que eu citei aqui fique sabendo que em breve a skin vai ser corrigida e você poderá pegar normalmente de graça na loja na conta, tá? então se tiver outra novidade eu vou trazer aqui no canal para vocês então mande essa notícia para um amigo seu que não está conseguindo pegar a skin de graça para ele ficar sabendo dessa parada que será corrigida em breve, beleza? e manos, outra novidade que eu separei aqui é sobre a votação na loja de itens ontem terminou a segunda votação que no caso tinham 3 skins que não tinham sido lançadas e a skin mais votada pela galera foi a skin da Orsinha Zumbi então agora, se você gostou da skin pode comprar ela por 1500 V-Bucks na loja e lembrando que hoje é sábado então hoje tem grande possibilidade de algum dos itens que foram vazados serem lançados na loja então aqui na tela estão todos os itens encontrados nos arquivos não lançados até o momento no Fortnite então se você gostou de algum deles já prepare esses V-Bucks e se você quiser comprar um novo item me apoiando eu vou ficar muito, muito feliz de verdade mas enfim, manos, outra novidade também é sobre esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Otman12 na verdade não é uma novidade é mais um bug no jogo bem conhecido por muita gente é um bug do Driftboard quando você bate o Driftboard em outro veículo ou às vezes ele buga e você voa pra longe do mapa é um bug que tá no jogo há um bom tempo já e que tem que ser corrigido porque de fato pode atrapalhar demais e no meio da sua partida no meio da sua gameplay elevada olhem só esse vídeo aí sinceramente eu não sei porque eu sempre dou risada quando vejo esse bug num vídeo né porque o personagem voa pro nada tá ligado mas é claro como se trata de um bug ele tem que ser corrigido em breve e manos agora que eu tô aqui no assunto de bugs olhem só esse outro bug que tá enchendo o saco de muita gente ultimamente esse aqui não é nem engraçado de ver né é muito muito irritante mesmo esse vídeo foi publicado no Reddit pelo usuário chamado Neonistic Gaming que ele mostra esse bug que é no modo duplas ou no modo esquadrão quando o amigo seu né é eliminado ele droga o cartão de reinicialização só que o cartão manos quando você olha pra ele aparece uma pequena barra tá ligado e quando o seu inimigo está perto da barra você não consegue enxergar o inimigo ah essa parada atrapalha demais demais na sua visão olhem só esse vídeo aí esse bug mano sinceramente eu fico muito irritado já aconteceu diversas vezes comigo dos meus amigos nas serem eliminados e essa barrinha do cartão me atrapalhar na visão e eu morrer por conta disso é sério eu fico muito louco por conta desse bug espero que em breve ele seja corrigido mesmo aí pela Epic Games então comenta aí embaixo se você também já sofreu com esse bug ou não né e galera há pouco tempo eu trouxe no canal um vídeo comentando sobre a submeteradora tática que muita gente na comunidade está reclamando dessa arma ultimamente porque ela é muito muito forte só que não é só essa arma que o pessoal está reclamando aí na comunidade muita gente está reclamando também da sniper pesada essa sniper foi lançada no jogo um bom tempo atrás só que ultimamente o pessoal está falando muito dela por conta da sua força contra estruturas que ela quebra qualquer tipo de estrutura seja madeira pedra ou metal em apenas um tiro então se tratando de partidas competitivas principalmente é uma tática muito boa é uma boa vantagem mesmo ter esse poder da sniper pesada então por conta disso a galera está reclamando que ela tem que ser nerfada ou até mesmo ser colocada apenas nos drops aéreos ou nas máquinas de vendas assim como por exemplo aconteceu com as bazucas há um tempo atrás para quem não sabe a bazooka você encontrava em qualquer local do mapa tá ligado mas há um tempo atrás eles colocaram ela somente nas máquinas de vendas e nos drops aéreos não é por conta da sua força então ultimamente muita gente pede que a mesma coisa aconteça com a sniper pesada ou até mesmo que ela seja nerfada ou removida do jogo então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa sniper se você realmente acha ela muito apelona que ela deve ser nerfada ou modificada quero saber aí as opiniões de vocês e mano hoje completa um ano do lançamento da sexta temporada exatamente um ano atrás a sexta temporada foi lançada no fortnite onde lançou no pasta de batalha a skin da calamidade do lupino da chapeuzinha vermelha que muita gente gostou também os mascotes a ilha flutuante chegou no mapa e algumas skins de halloween foram lançadas ao longo da temporada mano faz um ano que isso passou para mim parece que foi sei lá dois meses atrás passou muito rápido mesmo então se você começou a jogar fortnite antes da sexta temporada fique sabendo que você já está jogando o jogo faz mais de um ano de fato passou muito muito rápido e galera agora eu quero comentar sobre a fortnite champion series o evento já terminou no fim de semana passado só que como nessa semana tiveram muitas novidades e eu acabei não falando a classificação de todos os servidores então esses aqui foram os trios campeões de cada servidor do jogo na Europa que é o servidor mais bem premiado o trio campeão foi dos jogadores Tshinken Stomp e Aqua eles levaram para casa nada mais e nada menos do que 600 mil pouquinha coisa né na América do Norte e no Oeste os campeões X-Roll Young Calculator e McHood 1X levaram muita grana também na América do Norte e no Oeste foi o J-Roses o GTE Dog e o Bub levaram 123 mil dólares aqui no servidor brasileiro o trio campeão foi do Brasil foi o Leleu o Kurt e o Ishi jogaram demais parabéns para eles levaram para casa 140 mil dólares praticamente uma grana gigantesca também no servidor da Ásia o trio campeão foi dos jogadores Ruri Riz Art e Riddle Mouth levaram 73 mil dólares na Oceania os jogadores Minking Hilo The Pig e Gancho foram campeões e no novo servidor que é do Oriente Médio foram campeões jogadores Power FHD o Yonks e o NMS levaram uma boa grana para casa também e rapaziada não sei se vocês lembram mas há um tempo atrás eu comentei aqui no canal que eles tinham colocado lá no site da Epic Games uma matéria falando que eles vão lançar no futuro do jogo um modo tutorial que será um modo exclusivo para jogadores novatos aprenderem melhor e mais rápido as mecânicas do jogo e eu achei a ideia do modo muito legal só que naquela época ela tinha sido apenas anunciada só que possivelmente esse modo vai ser lançado super em breve porque recentemente foi encontrado dentro dos arquivos uma playlist de um modo chamado tutorial e além disso a imagem do modo já foi vazada que é essa imagem aqui por isso provavelmente esse modo vai ser lançado nas próximas semanas e eu achei a ideia do modo muito bacana mesmo porque eu concordo jogadores novatos sofrem demais para aprender como se joga nos modos padrões porque Fortnite é sim um jogo bem complexo de aprender então com certeza esse novo modo tutorial vai ajudar bastante os jogadores novatos mas é claro por enquanto foi apenas encontrado nos arquivos se tiver outra novidade sobre isso como por exemplo a data oficial de lançamento eu vou trazer aqui no canal para vocês e por fim gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre uma nova tática utilizando o Kikant exatamente todo mundo já conhece aquela tática utilizando o Kikant e o Jump e recentemente eu falei no canal uma tática usando o Kikant e a granada de onda de choque só que dessa vez foi descoberta uma nova tática utilizando o Kikant também só que com aquela nova arma lançada recentemente a Desempuxadora do Batman que você consegue se posicionar muito mais utilizando os dois itens nessa tática bem da hora olhem esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Positive Unit que ele mostra essa nova tática fica aí e aí O que é isso? Como deu pra ver, você voa muito mais alto utilizando o Kikante junto com a Desempuxadora do Batman Só que um detalhe bem interessante, possivelmente essa arma do Batman vai ser removida em breve do jogo Quando o evento do Batman terminar, mas por enquanto ela ainda está disponível Então se você quiser fazer essa tática numa partida, eu achei bem bacana, bem legal para compartilhar com vocês Então faça por enquanto enquanto a arma ainda está disponível no jogo Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou da ideia de um modo tutorial ser lançado no futuro do jogo E também se você sofre com aquele bug maldito do cartão de reinstalização no modo duplo esquadrão Eu quero saber se vocês também sofrem bastante que nem eu, fiquem totalmente irritados Aí por conta do bug, espero que em breve ele seja corrigido E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande para o amigo seu para ele saber dessas novidades E também para aquele seu amigo que ficou irritado que ontem não conseguiu pegar a skin da Brilho Para ele ficar sabendo que em breve esse bug será corrigido E logo logo ele vai poder pegar a skin de graça na conta, ok? Então é isso, manda aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!